Olá, meu nome é Rafael Irerê, eu sou fotógrafo e professor. Esse vídeo faz parte da série que proponho como estudos sobre os conceitos introdutórios sobre comunicação digital. Dividi o estudo em três eixos e aqui começa o eixo sobre semiótica. Esse vídeo é baseado em um artigo que eu escrevi sobre as obras de Roland Barthes, principalmente mitologias, sistema da moda e o óbvio e o obtuso. Eu vou deixar todos esses links aqui na descrição. Considero que Barthes possui seis conceitos que guiam a análise semiológica que ele propõe. A base desses conceitos é o poder. Mas aqui não é o poder político, não ainda um poder de dominação de uma classe sobre a outra, mas um poder diluído nas várias formas de sociabilidade e de comunicação. Por conta disso, não existe de uma forma única. Se manifesta de acordo com ideologias, historicidade e até que a sociedade mude muito, vai continuar existindo. O poder está inscrito em algo que atravessa toda a sociedade, de forma impossível de separar. A linguagem. Aquilo que se diz e como se diz demonstra o poder. A linguagem reforça essa dominação e seus elementos compõem o que ele chama de discurso de poder. O discurso de poder não só induz, mas cria o erro e culpabiliza aquele que o recebe. O discurso de poder usa a produção e a reprodução da linguagem para legitimar o que Pierre Bourdieu chama de poder simbólico. A linguagem, então, é por onde se manifesta o poder e isso costuma passar despercebido na maioria dos modos de falar. Para Barthes, falar não é comunicar, é sujeitar, porque toda língua é uma regência generalizada. A língua é o código da linguagem, o ordenamento e o modo, de tal forma que não apenas classifica, mas ordena, limita e obriga a como dizer. Por isso ele diz que a língua é fascista. Só posso dizer o que minha sociedade conhece e aceita, só posso dizer usando os signos, aquilo que se repete. E ao repetir o que dizem, consolido esse modo de dizer na sociedade. Por exemplo, existe um sentimento, uma tentativa de encaixar as pessoas em uma das formas binárias da língua. O que e quem se pretende e se manifesta como neutro, agênero e não binário, não encontra com facilidade um lugar na língua nem na linguagem. Por uma construção da sociedade, a sensação é que existe uma certa proibição, uma necessidade de se referir a outra pessoa recorrendo a um artigo definido, em português, seguirá um caminho, binário, ou masculino, ou feminino, e nada além. Claro que essa é uma explicação simplista. Sobre a coercitividade da linguagem, sobre o gênero, começa com Michel Foucault, o livro 1 da História da Sexualidade e a Microfísica do Poder podem ser bons pontos de partida. Sobre as relações de poder e o dinamismo social na educação, recomendo alguns pontos da discussão de Guaciro Lopes. E sobre o uso da linguagem neutra, os apontamentos de Elton Lau e os de Rafaela Silva. Mas voltando. Ao tentarmos nos expressar de forma que não esteja dentro dos limites da linguagem, iremos esbarrar nesse, que é o principal pilar da sociedade. O que não apenas a sustenta, mas que determina e mantém o status quo. Não é só de onde tiramos nossas palavras, mas o nosso modo de agir. Isso reflete, inclusive, o lugar das pessoas na sociedade. Quem serve a quem e quem manda. Discursos de poder dizem quem deve ser bela recatada e do ar. E como isso é um bom exemplo. Discursos de poder usam a linguagem para dizer que existe ódio sobre o termo povos indígenas, ou falar que o movimento negro é escória. Os discursos possuem um código de conotação, que não são nem naturais nem artificiais. São históricos e são culturais. Esses códigos, esses signos, são elementos, cores, gestos, expressões, efeitos ou atitudes, dotadas de certo sentido em virtude do uso de certa sociedade. Interpretar as imagens que são criadas a partir dos discursos depende do conhecimento da pessoa que a recebe. O conteúdo vai ser traduzido usando as lentes da sociedade, da construção histórica da sociedade em que a pessoa cresceu e vive. E somente quando conhecemos os signos de outra sociedade, ou de outro grupo, ou da empresa, ou de outra família, poderemos compreender as expressões que, por serem históricas, mudam com o tempo. Os discursos de poder que excitei e que constroem a dominação sobre mulheres, indígenas e negros, sempre foi ofensivo. Mas somente há bem pouco tempo nossa sociedade consegue falar sobre isso. O que está em disputa atualmente é o uso desses signos. Perceba que a resistência em entender a violência desses termos se deve por uma construção histórica e cultural, que construíam um modo de viver, construídos pela fala, pelos signos da linguagem. Atenção, isso não serve de desculpa. Isso mostra o tamanho da luta, que ainda precisa acontecer para deixarmos de ser uma sociedade violenta. A linguagem produz imagens a partir de seus signos, de como damos valor e sentido a objetos, ações e pessoas. A sociedade se apropria das representações. Por isso, o foco recai menos sobre a substância, mas sobre a função, o uso. Assim, para estudar a representação, é preciso compreender a composição estrutural do discurso. Para isso, vamos, assim como Nietzsche, filosofar com o martelo e fragmentar o objeto de estudo, para encontrar as pequenas e variadas construções de sentido que lhe foram dadas. Essa fragmentação permite encontrar um grupo de objetos que possuem afinidades e diferenças que auxiliam a produção do sentido. E depois, rearranjar, organizando as regras dessas associações. E com isso, encontrar o que da sociedade é refletido no uso do signo. O passo seguinte é identificar a regularidade do uso, a frequência em que se repete. E assim compreender como foram produzidos, a partir da combinação de determinados signos. E mais do que isso, é possível perceber a naturalização do uso, de como está tão enraizado que parece que sempre foi desse jeito. A fragmentação do signo irá decompor em significante e significado. O plano dos significantes é o plano da expressão, e o dos significados, o plano do conteúdo. De uma maneira bem simplista, o significante é o objeto, e o significado é o que ele quer dizer. Mas isso é simplificar demais. O significante está atrelado à sua função, uma função dada pela sociedade, e nada impede que essa função seja alterada. Essa função por si só também quer dizer alguma coisa, ela é uma função do signo, que se expressa, se manifesta, de uma determinada maneira. Por isso, o significante é o plano de expressão. Aqui algumas perguntas são fundamentais. Quem usa? Quando usa? Como usa? Para que usa? E claro, quem domina e quem é dominado com o uso? O significado é essa relação de construções psíquicas sobre a realidade, como um cruzamento dessas informações. Essas relações são diversas, por isso é o plano do conteúdo. Para dar um exemplo rápido, a cerveja como significante é usada como bebida de socialização, e possui uma função signo relativa à marca. O significado da cerveja costuma ser o da confraternização. Mas se compararmos Antártica com a Heineken, a função signo do bar de samba ou da balada indicam quem bebe, quando bebe, onde bebe, como bebe. Assim, construímos o signo com a junção do significante e do significado. A confraternização de cada marca envolve relações e sociabilidades diferentes. Mas do que compreender o signo, é possível compreender o mito. O mito é um dos centros da investigação de Barthes. O mito é uma fala, é uma mensagem, é um discurso. E ele pode ser uma foto, um vídeo, uma imagem vetorizada, um gif, um meme, um texto. E realmente, uma fala. O mito não se define pelo objeto de sua mensagem, mas pela maneira que a profere. Tem limites formais, mas não substanciais. O que define por quanto tempo algo será parte da fala mítica, é a história e o poder. E, por consequência, a forma do mito depende da linguagem. A força do mito é tão grande, que influencia a nossa forma de pensar, dizer e agir. O mito não mente, mas antes disso ele escancara da forma e desvia. O mito possui a intenção. Transforma de propósito um discurso, uma fala, e a reduz e a naturaliza. O mito não é agradável quando chegamos ao ônibus dele. Não é ético, não é moral, não é sensível, pois ele reduz e subjuga. Alguns mitos são bem conhecidos, como o das três raças que formam o Brasil. E a epopeia da construção de Brasília. Outros são mais naturalizados, como o machismo e o racismo. Então, em resumo, para reconhecer um mito, é necessário que seja decomposto em signo, significado e significante. É necessário identificar as associações ao signo, a frequência de uso. E, por fim, quem usa, quando usa, como usa, para que usa, e quem é dominado, e quem domina com esse uso. Essas expressões são reflexos do poder e da necessidade de distinção. Foram criadas ao longo da nossa história e de acordo com a nossa cultura. Quando buscamos remontar as origens do mito, quando retomamos seus primeiros usos, quando encontramos os fatos que permitiram sua criação, é possível perceber os conteúdos que construíram essas afirmações e a sequência de ampliação e de modificação dos significados. Bom, é isso. Se algum conceito parece que não foi explorado devidamente, não se preocupe. Eu vou retomar todos esses conceitos nos próximos vídeos desse eixo de semiologia e sociabilidade. Esse vídeo fica por aqui. Se quiserem comentar, por favor, façam isso. Eu vou respondendo conforme conseguir. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.